A noite está linda e maravilhosa, meu bem E a água adugada será deliciosa também Quando o frio eu passei, peralando meu pé em seu carro Essa noite eu quero marcar, nossa vida com um só bom Amor, esse amor não quer mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada Te amo, te quero demais, te admiro Amor, teu amor, teu amor, que tu virou Amor, vem, teu amor, minha vida não é de ver Amor, vem, teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, vem, teu amor, que tu virou 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 Amor, vem, teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, vem, teu amor, que tu virou Amor, vem, teu amor, que tu virou